Você, você mesmo que tá aí, nos vendo agora, seja muito bem-vindo a mais essa novela da vida real. A história real de uma família que vive na Cordilheira dos Andes. E você acompanha o dia a dia. Todo dia às 17 horas um vídeo e depois entre 21 e 23 horas outro vídeo. Você tem dois vídeos por dia pra saber tudo, absolutamente tudo sobre a nossa vida, o nosso dia-a-dia, o que a gente faz. Sem firula, sem frescura, sem roteiro. Você vê a novela da vida real. É um grande Big Brother aqui do Vale. Despido de qualquer malícia, de qualquer maldade. Hoje é aqui que a gente vive, é aqui que a gente mostra pra vocês que é possível sim viver feliz com pouco. É possível adotar o minimalismo raiz na vida da gente e o sobrevivencialismo verdadeiro. Nós vivemos rodeados de nossa agrofloresta, onde tudo a gente planta e cada dia a gente colhe alguma coisa. Nesses vídeos vocês veem as nossas alegrias, as nossas angústias e a nossa gratidão a Deus pela vida. Vem com a gente que aqui começa mais um. Vamos lá! Olha que lindos! Primeira vez que eles saem aí para o lago. Olha que eles saíram! Viu a ponte que eu fiz pra eles? Sim! É verdade! Olha só uma ponte para eles subirem aí. Caiu uma folha aí! Caiu uma folha dessa? Depois do saco. Eu adivinei a altura da casa dele, está vendo? Posso prender esse pato aí. Ele dá umas picadas, mas não é forte, ele dá uns carinhos. E tu viu como são rápidos? Ó, as patinhas às vezes vão com ele para escapar, tá? Quer ver? Às vezes eles ficam com ele. Dá para fumar 3, 4, 5 minutos que não se enjou, ó. Porque ele sempre faz uma coisa diferente. Olha só, olha só. Está quase em cima da pata, tá vendo? Se subem em cima da pata. E uns que vão em cima da pata. Olha como cerca ela. Parece Alexia contigo. É Alexia. Estão meio forte, né? Sim. Olha, olha o pato que eu tenho. Não, agora eu acho que é triste, um tempo triste de morder os irmãozinhos. Ó. Você gostam dos patinhos? Sim. Estão lindos, sim? Sim. 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 E aí, a minha mãe, eu me esqueci de falar a Graciela. Ele vai para onde esteja vai, senhora. Ele vai para onde esteja vai. Sim senhor, estou com o rádio na mão. Algo mais? Sebastião vai, olha, oi, já passou o Sr. Cupertino. Você mostrou a antena da rádio, amor, da tecnologia? Quebramos a antena e colocamos o arame, mas está muito bem. Oi! Oi! Quem botou a antena? Quem estragou a antena? Oi! Jorge, a palavra oi lá. Oi! Diga oi amigos do canal. Oi amigo! Do canal, diga oi amigos do canal. Diga oi amigos do canal. Oi amigo, oi! Olha a festa, olha lá, quando veio o patinho eles pulam até por cima do patinho. Ai! Pula até por cima. Não deu para ver quando estava por cima. Fui muito esperto. Não, ele pulou por cima do patinho. Ai! Eles são muito leves, parece uns floquinhos aí. Agora o outro que está ali quietinho dormindo. Ai! 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 Agora eles pensam que o pato é a pata. Montando em cima da pata. Agora ele não voa mais em cima do pato. Olha como corre! Sou mais esperto quase que o pato grande. Desculpa! piou bastante. Porque isso aí, o título do vídeo vai ser a festa dos patinhos. Ai! Mas essa folha aí... Eu vou tirar agora. Patrô! Não! Alexia! Aqui! Fica com rádio por causa do Sebastião. Eu vou tirar essa folha ali, senão a mamãe vai pegar ela. Com um palo! Com um palo! Com um aqui eu vou pegar uma barata. Oh! Comenzando a chegar o sol. O sol está chegando tímido, porque ontem foi toda noite com chuva. Foi muita chuva também ontem. E pessoal, agora vamos colocar, eu tirei toda a cinza Bom, aí, tirei a metade agora Mas vou tirar toda a cinza Para colocar nos pés de pésigo em todos os pés Todas as plantas Tá, vale, já começou Não, limão? Já, com essa? Isso tem casca de ovo, restos de madeira Então isso é bom Um adobo muito bom Deberia tirar alguns montes aí Onde tem mais pésigos? Não tem uma mãozinha ali atrás Não, você não peste Alexa, tire esse plástico de aí, mami Esse pé de pésigo Sim, esse é para colocar onde estão os plásticos Deixa ele aí Depois o levamos Me acuerda? Sim Onde tem mais pésigos? Que vai por aí? Por aí Ah, aí tem outro Um meio dos bananais Um meio dos bananais Quando colocamos pasto à vaca e ao cavalo Quando soltamos aqui Está nascendo Aqui tem um pésigo Allá abaixo tem mais três Não, por aqui não tem mais Não, por aqui não tem mais Não, por aqui não tem mais com uma sapa é verdade? estão vendo bem, não é? sim está uma sapa ali uma sapa ali está ai uma flor aqui dá para ver filha sim venga papi venga flor de sapaya olha olha ale olha, olha, olha todo pesado que tem ela planta o de onde o de carlos por aí eu acho que não tem mais pês aí é esse muitas bananas pessoal incrível como tem de banana aham não é uma coisa incrível incrível muita sapainha pequena olha aqui uma grandinha já uma salada mas uma do lado da outra está nascendo mire aqui aqui nada mais aqui tem mais que mire a flor nossa pessoal aqui tem dois também uma do lado da outra olha só dois aí e muita flor também incrível até? não Ah, siga, meu amor Agora vai colocar Os pés de chuchu Os tomates também Os tomates de salada Poco a pouco, meu amor, não tem pressa Pessoal, Alex estava com uma tos Que era cada dois minutos a tos e durava Ela ficava tosindo, tosindo, tosindo E eu fiz A laranja asada Com casca Um pouquinho de sal Um pouquinho de miel Quando eu não tenho miel eu coloco Eu coloco rapadura Isso, pessoal Dois minutos para a tos e acabar O Alex ficou sorprendido O Alex ficou sorprendido Porque eu fiz o xarope para a Alexia E um minuto depois ela já não estava tosindo E olha onde ela vem Passando pelas valetas Sem medo de nada Ah, mostrou que a gente botou os patinhos lá pra dentro? Não Explica por quê A gente colocou os patinhos lá para o galineiro Porque o pato O patinho, né? O grande O que fica sozinho por aí Filho Da mesma pata Ele estava atacando os patinhos pequenos Então a gente tem que cuidar E colocamos o eslano galineiro Até ele ficar Unos 10, 15 dias Até ele ficar um pouquinho mais grandes Ai, caiu essa madera Vou arrumar, Filho Continuando com Colocando cinza Os pés de péssigo Em todas as plantas Primeiro vamos finalizar os péssigos E depois começamos com as outras plantas Olha essa galinha aqui Com os quatro pintinhos Ela desperta Ela dorme só O ano galineiro Ela pede para entrar E aí está a pata Temilio Quirela Estão comidas aí Tem água Tem tudo aí E as cañas estão crescendo maravilhosamente bem A gente colocou os patinhos lá porque Outro pato O filhote dela Estava machucando eles E depois estes grandes aqui também Iba a começar a molestar eles Estava assim A gente cuida deles E vai crescer Não vai ver por uns dias eles no lago Mas logo logo eles Van ir para o lago Quando eles já estiveram Ter uns 15 dias De ter nascido Eles vão ficar uns 15 dias no galineiro Para proteger eles Colocando cinza Esas garrafas que tem alguns péssicos Para as formigas não chegaram Mas agora já não chegaram mais Ah lá está o outro pato Esses patos já estão bem grandes Estão tranquilos, né? Mire! 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 Que? Uma planta Un papi no chão Eita não é, meu amor Uma manhã maravilhosa Comenzando a chegar o sol Que estava bem friozinho Já coloquei comida para os porcos Eles estão aí comendo Tenho uma mora Tenho uma mora? Acho que está verde, filho Vai e pega Eu não vou Vai e pega Se você acha que está boa Vai, uma E vai lá Ai, tem uma Tem mais cinza? Tem mais Vamos pegar lá mais Tem mais cinza para Vamos botar lá nas outras Agora aqui Sabe por que ela cresceu rápido Cinza? Claro Imagina se estou Ai, tem mais dois péssicos lá Bonito também Agora pegamos a cinza E vamos por lá Aí subimos aqui e botamos nos outros Outra tinha o que? Três sacos de cinza grande Muita cinza É a vantagem do fogão a lenha Tem cinza que é um dos melhores adubos orgânicos que existe Cinza, a Sofia mistura com cinza ovo Casca de ovo Casca de ovo com pedacinhos pequenos de madeira que fica Isso fica um adubo muito bom Olha, está esperando o sol Sim Na tarde, antes de começar a chuva tem que entrar essa roupa Não sei se está bonito também, esse péssico Vem Alexia Olha isso aqui, mais bonito ainda Está vendo a altura que está isso aqui, minha mãe? Sim Foi muita cinza pessoal que a gente pegou hoje Deu para todos os péssicos O chuchu 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 Todos estão assim, tem aquele ali Esse é isso Colocamos a cinza que é um dos melhores adubos que tem A cada 15, 20 dias a gente tira 3 sacos pelo menos do fogão Cada mês 3 sacos Então é um saco por semana Um saco por semana de adubo orgânico puro que é cinza Com casca de ovo a gente tem E joga em todos os pés A fruta que mais reagiu com a cinza Foram os persegueiros A gente colocou também nas maçãs A próxima colocada vai ser nas maçãs E nas goiabas a gente quase não coloca Porque eles já estão muito grandes Estão super produzindo Mas olha que beleza que está aí amor Se tu quer subir um pouco mais para cima Nós subimos para ver como está bem bonito o pasto Ali Depois eu acho que depois Depois subimos Sufi fez uma cara de preguiça Não Não é preguiça Muitas coisas para fazer Não Tem que ir lá Finalizar Arrumar o fogão Arrumar a cocina Ainda mais agora que a gente está com O Dn curto E está trabalhando só uma vez por semana a grazela e uma vez por semana Maria E elas ajudam nisso aqui Está bem bonito Está limpo Ainda falta limpar essa parte aqui E esse lado aqui Mas vendeu o serviço da grazela ontem Sim Vendeu bastante As duas estão contando bem Olha que maravilha Todos os pêssegos pegaram Isso gente Vai ser uma mata de pêssego dos dois lados Vocês imaginam Aqui vai ser um túnel verde de pêssego E a gente vai continuar plantando muda de pêssego Eu já avisei todo mundo Tem muda a gente compra Vão continuar plantando E aí no futuro daqui uns três anos Sem exagero Passa por aqui Passa na sombra até lá em cima Puro pêssego Aí vão comer pêssego até Pêssego de lá Pêssego daqui Pêssego de ali Pêssego Pêssego Seria legal Trazer Olha que maravilha Olha que maravilha Seria legal trazer mudas desse tomate amarelo Quem tem o papá de Jorge Tomate de ajo amarelo? Não, não, não Pêssego amarelo Esse grande Ah, o papá de Jorge tem Falar com o gordo Falar com o pai dele Porque a gente tem um aqui Esse é o amarelo Ah, esse é o amarelo Ah A gente tem dois ou três amarelo Esse é o pêssego amarelo E os amigos do canal Vocês que sabem muito Que já moraram no campo Ou que moram no campo Deem a dica Porque a gente aprende muito com vocês Muito, muito, muito Cada dica que vocês dão É maravilhosa Uma amiga esse dia deu a dica também Que foi muito importante Que não pode cheirar muito direto as flores Porque as vezes tem um pólen de abelha Ou alguma coisa E cheira e vai para a narina Principalmente as crianças Aí dá uma tosse assim Ou seja, aí eu posso cheirar Mas as crianças não muito E é linda Eu vou cheirar uma florzinha Agora eu vou cheirar outra florzinha E tu negrinho, o que fala? E o Sebastião lá na escola já Lá na escola E hoje foi muito legal Porque a Sofie separou O seu Cupertino é louco Pelos doces da Sofie Tanto o seu Cupertino Como a esposa dele A senhora Mariana Mariana Louco, louco, louco Então a Sofie disse Ó fiz doce Nós vamos dar praticamente a metade Desse doce de goiaba Fiz doce de goiaba E daí ele disse Eu vou lá buscar Espera aí Enquanto estou recolhendo o saco de Madre de Apio Para dar para os nossos porcos A gente é muito boa Essas pessoas Tu não tem ideia? O Cupertino é uma pessoa Maravilhosa com a gente No início a Mariana Ela é meio indígena Mas ela era tão tímida Que passava a Sofie Passava eu na frente da casa dela E ela estava sentada com o Cupertino E ela ia para dentro E se escondia Agora ela vê a Sofie Se escapar por aqui por baixo Ela grita Vem tomar o café Sim A gente não pode passar por lá Sem tomar o café Vai a comprensa Ou não? Não, não, não Vem aqui que o café já está quentinho Ela quando vê que a gente vai subindo Já coloca a esquentar o café Para quando a gente chegar lá Já está quase pronto o café de tomar Está a pesar Aqui finalizamos mais um capítulo Da novela da vida real Não esquece andar lá E compartilhar os vídeos Assistir a publicidade E estar sempre conosco Indique o canal para algum amigo Para a gente aumentar esse número de inscritos Chegar a 100 mil logo E uma coisa Você mesmo Você que está me ouvindo Que tipo de vídeo você gosta da vida de campo na prática? As passeios da Sofie com o Sebastião pela montanha? O dia a dia na casa? A Sofia fazendo comida? Ou a gente viajando? Fala aí Escreve aqui Por favor fale nos passeios da Sofia com o Sebastião Agora sim Agora todo mundo vai falar Então a gente vai ter que começar a caminar E sempre ir lá para a casa da minha mãe Caminando Ontem me perguntaram uma coisa no comentário Ontem me perguntaram uma coisa Alê fala a verdade Tu não gosta muito de caminhada né? Não Perguntaram Tu não aguenta caminhada né? E eu disse Eu aguento sim Até quando a gente veio descobrir aqui Eu caminho muito mais que a Sofie Se eu me esforçar Eu caminho Porque eu fazia maratona Eu era atleta Agora pergunta se eu gosto de caminhar Mentira Eu não gosto de caminhar Agora por que a Sofia ama caminhar? Porque a Jorge, o Géo e o Sebastião amam caminhar A Sofia foi criada com a mãe dela Com a avó dela E sempre que tinha uma festa Que tinha que sair para a casa dos amigos Era caminhada Então a Sofia Ela Para ela caminhada é festa É visita Ir para um lugar diferente Então quando tem caminhada Ela ama Não só pela caminhada Por respirar puro Mas ama porque ela vai para algum lugar É isso né Sofia? Sim E a mesma coisa as nossas crianças Alexa, vamos caminhando lá para o sítio Quatro Irmãos? Sim Quando? Oi Caminhando? Sim Ó, são tudo loucos por caminhar Agora pergunta para mim Ale, vamos caminhando para o sítio Quatro Irmãos? Manhã Manhã Não, porque eu não gosto de caminhada mesmo E a criança Eu gosto de usar o cavalo E o cavalo chega lá A Sofia, todo mundo diz Ai que não anda com o cavalo Claro que ela anda Quando está bom O caminho ela anda Agora, por exemplo Aqui é o sítio Quatro Irmãos Toda aquela subida Ela, mesmo que ela vai sola com o cavalo Ela agarra a rédea do cavalo E vai levando até lá em cima E na baixada ela não baixa também Ela vem guinchando o cavalo Ou seja, ela tem medo nesses lugares que são realmente perigosos Eu já não tenho medo Tenho agilidade para isso Não tem nenhum problema Mas não é por velhice, por velho Que eu não caminho pelas montanhas É porque realmente Não é uma coisa que eu curto tanto Se tem que caminhar Eu vou daqui a Piango Caminhando E já fui várias vezes Né, minha amor? Sim Quando ia buscar a moto Quando as ouvidas Tudo Eu ia caminhando tranquilo Não tem problema com isso Mas eu não tenho Não adianta dizer uma coisa e fazer outra Não, não gosto tanto de caminhada A Sofia ama É que você ama Eu amo a gel e joia amo E por isso que eu sou mais caseiro Perdi até uma festa Porque não queria caminhar Podia até pegar o cavalo nessa festa, né? De domingo Mas eu sou mais caseiro mesmo também Agora a Sofia Por incrível que pareça Vive aqui na montanha E tem uma vida social incrível Olha só Semana que vem, na quarta-feira A Sofia vai mandar uma confraternização na escola, né? Que vão fazer a jaca Bom, semana que vem Depois na quinta-feira Tem uma confraternização em Santa Bárbara No quinta Na escola de Santa Rosa Sexta na Santa Bárbara E sábado o curso Tres vezes por semana de vida social Né, Alexia? Uhum E Alexia gosta Sebastião gosta também Vem com a gente Tchau, tchau pessoal Nos vemos no próximo vídeo Boa tarde para vocês E tudo de bom Tchau, tchau